Inibidores de apetite à base de anfetamina estão com registros cancelados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Grupo de Cientistas Brasileiros embarca para Antártida. É o programa Antártico Brasileiro. Presidenta reeleita Cristina Kirchner deve ocupar a Casa Rosada até 2015. Políticas públicas para os jovens. O assunto está em debate na 2ª Conferência Nacional de Juventude. É um espaço para analisar os avanços conquistados desde a primeira conferência que foi em 2008. A análise toxicológica do Ministério da Agricultura mostra que arroz e feijão estão livres de impurezas. A vantagem de a gente plantar na casa de vegetação ou estufa é em função, além da qualidade e produtividade, a gente consegue usar muito menos agrotóxicos. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. A posse da presidenta Cristina Kirchner na Argentina aconteceu neste sábado com a presença de oito chefes de Estado da América Latina. Cristina Kirchner foi reeleita para um segundo mandato em outubro deste ano. Cristina Kirchner assumiu o segundo mandato com muita festa na frente da Casa Rosada, sede do governo argentino, onde a população assistiu à cerimônia. Depois de jurar respeito à Constituição, a presidenta Cristina Kirchner falou do ex-marido, Néstor Kirchner, e da ditadura que funcionou no país entre 1976 e 1983, defendendo o fim da impunidade e a promoção dos direitos humanos. Também afirmou no discurso de posse no Congresso que, nos últimos oito anos, o país criou cinco milhões de empregos e teve o maior crescimento econômico da história. A presidenta ainda lembrou que o interesse do povo argentino está na frente de qualquer outro interesse, e que foi o consumo do mercado interno que permitiu à Argentina enfrentar a crise econômica internacional de 2008-2009. Oito presidentes da América Latina marcaram presença na cerimônia. A presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, esteve entre eles. Antes da posse de Cristina Kirchner à frente do governo argentino, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro com o presidente de Honduras, Porfírio Lobo. Na reunião foi discutida a retomada da parceria entre os dois países, com destaque para a cooperação que vai das áreas social à energética. Existem muitas empresas brasileiras que estão interessadas em desenvolver em Honduras programas semelhantes àqueles que estão em curso em Salvador, na Nicarágua e em outras partes da América Central. Nós queremos também oferecer para esses países, e para Honduras em particular, que é um país muito sacrificado no momento atual, do ponto de vista social, nós queremos oferecer também uma cooperação em matéria de programas sociais. Investimentos de empresas brasileiras em hidrelétricas e estradas em Honduras também foram discutidos no encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente hondurenho, Porfírio Lobo. No primeiro dia de debates da Conferência Nacional de Juventude, representantes de diferentes regiões e movimentos sociais de todo o país apresentaram reivindicações de políticas públicas para os jovens. Veja na reportagem de Aline Bastos. A Conferência Nacional da Juventude segue até a próxima segunda-feira aqui em Brasília. É um espaço para analisar os avanços conquistados desde a primeira conferência, que foi em 2008, principalmente no que diz respeito a ações para assegurar os direitos da juventude. Bom, aqui em Brasília, jovens de várias partes do país compartilham suas ideias. E uma das principais discussões em pauta é a inclusão digital de jovens. O que eles querem é a aprovação do Estatuto e do Plano Nacional de Juventude, que cria um conjunto de políticas públicas para jovens com idades entre 15 e 29 anos. A Alessandra Manchinere, representante da comunidade indígena Manchinere, no Acre, luta pelos jovens que vivem na fronteira do Brasil com o Peru e Bolívia. A gente quer mostrar que a gente quer ocupar o mercado de trabalho, que nós estamos nos centros urbanos também. E hoje a população indígena, jovem indígena, tem mais ou menos um milhão em todo o território brasileiro. Então a gente não quer ficar nessa invisibilidade. Nós queremos mostrar que também nós estamos no centro urbano, ocupando o mercado de trabalho, estudando em universidades, escolas, trabalhando, enfim. E os jovens que vivem no campo? Educação no campo é direito e não esmora. O que eles precisam? Falta educação no campo, do campo, que nos valorize, que nos respeite enquanto sujeitos de direitos políticos e importância para o desenvolvimento do nosso país. Já quem tem deficiência luta por políticas voltadas para a acessibilidade. É o que garante o nosso direito de ir e vir. E a acessibilidade plena, que é a acessibilidade na cidade, nas escolas, nos bairros, acessibilidade na calçada, nas rampas. Outra proposta em pauta é o combate à violência contra jovens negros. Priscila Estevam, que coordena a articulação da juventude negra na Paraíba, apresenta suas propostas. A Paraíba também, a nível Nordeste, é uma das que mais matam jovens negros. E eu acho que nesse espaço deve-se discutir políticas de combate a esse extermínio. Sei lá, no que respeita a melhoria da educação, de acesso à inclusão digital. Também em pauta, apoio a microprojetos produtivos. Ao longo da conferência, as propostas vão ser levadas às plenárias para análise. A conferência é um grande espaço para que as mais variadas formas de participação possam expressar as suas demandas, as suas expectativas, os seus sonhos. Nós queremos que essa juventude que está aqui saia sonhando ainda mais alto. 2 mil jovens e 1.300 delegados participam dos debates. Como resultado da conferência, serão propostas de 25 a 28 prioridades de políticas para serem implementadas pelo governo federal. Além disso, vai ser divulgado um documento político para expressar a opinião dos jovens sobre vários temas da atualidade. Nós queremos ajudar a opinar sobre os juros, sobre os rumos da educação como um todo, sobre o pré-sal, sobre os grandes eventos esportivos, sobre a reforma política, por exemplo. Então a ideia é que os jovens tirem daqui também uma resolução política sobre o desenvolvimento nacional, com a sua opinião sobre os caminhos que o país deve trilhar para garantir ainda mais a inclusão social do povo brasileiro. E a abertura da 2ª Conferência Nacional de Juventude foi na noite desta sexta-feira aqui em Brasília. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, destacou a necessidade de participação dos jovens para erradicar a miséria no país. Na abertura da Conferência Nacional da Juventude, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República disse que a presença de seis ministros no evento mostra que a discussão de políticas para a juventude é importante para o governo da presidenta Dilma Rousseff. Gilberto Carvalho também disse que o combate à miséria, que é uma prioridade do governo, deve ter o engajamento dos jovens. Quando a presidenta lança o Brasil sem miséria, quando a presidenta coloca como tarefa central do seu governo tirar da miséria cerca de mais de 16 milhões de irmãos nossos brasileiros, é sobretudo para vocês que ela está olhando, para a juventude que ela está olhando, porque não é o governo que realizará sozinho essa tarefa. Não é a ministra Tereza Campelo que coordena esse programa que vai realizar sozinha essa tarefa. Esta é a tarefa central de todos nós, mas particularmente dessa juventude, porque vocês sabem que grande parte desses 16 milhões são crianças, jovens, adolescentes. E por isso é que nós queremos colocar como tarefa central para esta conferência pensar formas, tomar atitudes, propor ações concretas que levem a sociedade brasileira e particularmente a juventude a se engajar nesse projeto. Entrou em vigor na última sexta-feira a proibição da venda de três inibidores de apetite feitos à base de anfetamina. Os medicamentos tiveram os registros cancelados e a produção, comércio e manipulação das drogas estão proibidas. A proibição foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em outubro deste ano, que deu um prazo de 60 dias para a adaptação e retirada dos remédios das prateleiras das farmácias. Também entraram em vigor as restrições à venda de outra substância, a sibutramina. É usada como emagrecedora, mas a partir de agora, medicamentos ou fórmulas que contenham esta substância não poderão ser receitados com dose diária acima de 15 miligramas por dia. Os médicos que receitarem o remédio deverão assinar um termo de responsabilidade. Está disponível no Portal da Transparência do Governo Federal o detalhamento com os gastos feitos pelos municípios com o cartão de pagamento da Defesa Civil. O Estado de Santa Catarina foi o primeiro a usar o cartão entregue em setembro deste ano pelo Ministério da Integração Nacional, desenvolvido em parceria com o Banco do Brasil e a Controladoria Geral da União. O objetivo do cartão é dar mais agilidade e transparência aos gastos de recursos liberados pela União para ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, defendeu esta semana, durante a Conferência Brasileira de Energia, um maior aproveitamento de nossos rios e o uso da energia hidrelétrica no país. O tema da conferência foi sustentabilidade energética no século XXI. O encontro discute os problemas do setor energético, levando em conta a sustentabilidade ambiental, econômica e social. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, ressaltou que nos próximos dez anos, o Brasil terá que dobrar a capacidade de geração de energia. O ministro lembrou que para atingir essa meta, o Brasil necessitará utilizar o potencial dos rios de gerar energia. Aproveitamos menos de um terço de um potencial hídrico que chega a 260 mil megawatts. O aproveitamento nacional e inteligente desse potencial, com respeito absoluto ao meio ambiente, como ocorre em todos os projetos, hoje em execução no país, é fundamental para o nosso desenvolvimento. Edson Lobão também falou sobre as reservas do petróleo do pré-sal, que tornará o país um grande exportador do produto. Trabalhamos com a previsão de um aumento de 200% na produção de petróleo e de 250% do gás natural. Um dos compromissos da presidente Dilma Rousseff é o de transformar a imensa riqueza oriunda do pré-sal em benefícios para toda a sociedade brasileira. A oitava Conferência Nacional de Assistência Social, que termina daqui a pouco em Brasília, foi palco de decisões importantes para o setor. Um dos assuntos discutidos no encontro foi o decreto assinado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff, que prevê incentivo financeiro para a melhoria dos serviços e equipamentos de assistência social que estados e municípios passarão a receber do governo federal. O repórter Adilson Bastelari traz mais detalhes sobre o assunto. Foram quatro dias de Conferência Nacional de Assistência Social, com a participação de mais de 2.500 pessoas de todo o país. Para falar mais sobre a conferência, eu converso agora com a Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Denise Colim. Quais as principais deliberações que ocorreram até aqui? Bom, nós ainda estamos em plenária, em processo de deliberação, mas alguns eixos já foram aprovados e as principais propostas são a melhoria da oferta dos serviços para a população, respeitando as especificidades locais e regionais, então considerando comunidades tradicionais, considerando segmentos e públicos específicos, a capacitação continuada, permanente, com uma política nacional e um plano nacional para estados e municípios de capacitação continuada dos trabalhadores, a centralidade da política de assistência social no enfrentamento à extrema pobreza, apoiando o Plano Brasil Sem Miséria, a melhoria da atuação e da estruturação com infraestrutura e com equipamentos de qualidade e com profissionais suficientes para o atendimento à população, o reforço do Sistema Único de Assistência Social, a ampliação do controle social e da participação da população, então por enquanto são propostas muito interessantes e que vão dando qualidade, aperfeiçoando uma política pública num sistema único para o Brasil como um todo. E o incentivo criado para a gestão das políticas sociais? É, um incentivo financeiro, chamado Índice de Gestão Decentralizada, que avalia diversos indicadores e reconhece a implementação desses equipamentos e desses serviços por estados e municípios. Então, é um recurso federal que vai fazer uma avaliação das estruturas, das equipes, dos serviços prestados, do horário de funcionamento, do investimento que municípios e estados estão fazendo com recursos próprios e a isso dá uma classificação e o município, se tiver uma pontuação, recebe um recurso financeiro para, além da prestação dos seus serviços, que já é o recurso fundo a fundo, agora um incentivo decretado pela presidenta Dilma Rousseff para a organização desta gestão. E como é que foi a participação popular nessa conferência? Olha, foi essencial a participação. A conferência passada, o tema era aumento da qualificação e da participação dos usuários e a gente percebeu que deu resultado a esta mobilização. Hoje nós temos aqui representantes de diversos segmentos, da população de rua, de defesa de criança e adolescente, da população idosa, das pessoas com deficiência, de mulheres, de igualdade racial, de LGBTs, população indígena, população ribeirinha, população quilombola, estão todos se manifestando, pedindo a pauta, falando na plenária, se inserindo nas propostas, tem sido muito interessante, muito produtivo. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal que marcaram esta semana. 48 municípios brasileiros correm o risco de uma epidemia de dengue. É o que mostra um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Mais de 4 milhões e meio de pessoas estão em áreas com possibilidade de proliferação da doença. O governo vai reforçar o alerta antes do período de chuva. Mais de 50 milhões de brasileiros vivem em áreas próximas ao litoral. E para preservar e divulgar essas zonas costeiras, o IBGE divulgou um atlas. A ideia é buscar também o uso racional da biodiversidade marinha. Incentivar cientistas a buscarem soluções para responder a problemas sociais do país. Essa é a ideia do Prêmio Jovem Cientista. que completou 30 anos. Com o tema Cidades Sustentáveis, a edição deste ano recebeu um recorde de inscrições. Foram mais de 2.300 trabalhos. Um crescimento de 7% em relação ao ano passado. A premiação dos vencedores foi nesta semana. Lançado o plano de enfrentamento ao crack e outras drogas. São ações para combater o tráfico, tratar dependentes e desenvolver iniciativas de prevenção à droga. Os recursos disponíveis chegam a 4 bilhões de reais. O IBGE divulgou a previsão para a próxima safra de grãos. O estudo indica a produção de quase 160 milhões de toneladas, volume 6,6% maior que na safra recorde do ano passado. As fronteiras do Brasil vão receber reforço na segurança. Foi assinado um termo de cooperação entre a União e 11 estados. A iniciativa faz parte do plano estratégico de fronteiras. 37 milhões de reais vão ser investidos em projetos como monitoramento eletrônico, compra de equipamentos e modernização das polícias. Os alunos matriculados em escolas públicas vão ter acesso a livros, filmes nacionais e obras de arte. A democratização de bens culturais foi marcada por um convênio entre os Ministérios da Educação e da Cultura. Vão ser investidos 80 milhões de reais a partir de fevereiro do ano que vem. Os estados vão receber um adicional de 30 milhões de reais para combater a hepatite. Os recursos deverão ser usados em projetos de prevenção e de atendimento aos pacientes. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega do Prêmio Direitos Humanos. Em sua 17ª edição, o prêmio é o mais alto reconhecimento do governo a pessoas e entidades que se dedicam à promoção e à defesa dos direitos humanos no país. O jornalista Nelson Breve tomou posse como diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação. A EBC reúne a TV NBR, a TV Brasil, a TV Brasil Internacional, a Agência Brasil e oito emissoras de rádio. Um grupo de cientistas brasileiros embarca neste domingo para a Antártida para mais uma edição do programa Antártico Brasileiro. Os esforços dos cientistas vão para a pesquisa climática. A expedição vai instalar módulo de pesquisas a 670 quilômetros de distância do Polo Sul Geográfico. O módulo vai coletar e enviar dados climáticos para o Brasil por pelo menos quatro anos. O objetivo é detectar no interior da Antártida sinais poluentes resultado de queimadas. Todo ano, o Ministério da Agricultura analisa o nível de contaminações por agrotóxicos em vários produtos de origem vegetal. Na última pesquisa, o feijão e o arroz tiveram 100% de aprovação. E o pimentão, mais uma vez, apresentou resíduos químicos acima do permitido. Além do arroz e do feijão, batata, café e tomate apresentaram 100% de conformidade com o padrão exigido no uso de agrotóxicos. E frutas como maçã, banana e mamão ficaram acima dos 90% de aprovação. O Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes também monitora a presença de fungos e substâncias biológicas nos alimentos. Nesse quesito, o arroz, feijão e milho também ficaram dentro do padrão. Dos 23 produtos analisados, o pimentão foi o que teve o pior resultado. Apenas 27,5% das amostras passaram no teste do uso adequado de agrotóxicos. O plantio em estufa é uma das técnicas utilizadas para evitar o uso excessivo nos defensivos agrícolas. A vantagem de a gente plantar na casa de vegetação ou estufa é em função, além da qualidade e produtividade, a gente consegue usar muito menos agrotóxicos. O pimentão, na verdade, é um caso especial, porque a gente não tem para o pimentão uma grade, um número de agrotóxicos permitido, mínimo, que dê para você conduzir a cultura. Então, para esses casos, o Ministério, junto com a Anvisa e com o Ibama, ele elaborou uma norma, que chama a norma para as culturas pequenas, que tem um número de agrotóxicos muito pequeno registrado, e está regularizando a situação para as culturas, aprovando uma grade mínima de agrotóxicos. Durante a safra 2010-2011, mais de 150 propriedades foram fiscalizadas, e 132 ficaram fora do padrão de conformidade. A multa para o agricultor que utilizar o agrotóxico de forma inadequada pode chegar a 19 mil reais. Em casos mais graves, podem ter a produção destruída e a propriedade fechada. Tem alguma orientação assim para o consumidor? A recomendação é você lavar sempre os produtos com água corrente, não lavar com detergente, que é muito comum, porque o resíduo do detergente é tão tóxico quanto o agrotóxico. Então, escolher locais que forneçam produtos, que você saiba que tem produtos melhores, mais bonitos. Então, essa é a recomendação que a gente faz para toda a população. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho